E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano. Tamo aí pra mais um vídeo no canal, velho. O vídeo de hoje vai ser sobre esse novo evento que a EA mandou. Ontem era pra ter mandado esse evento, mas enrolou um pouquinho e mandou hoje, beleza? Então hoje vamos explicar como vai funcionar o evento da final da Champions League, né, rapaziada? Como vocês viram aí de visão um pouco, o evento veio bastante interessante, né? Ele veio com essa parte de confrontos, veio a caixa de jogadores e veio o principal. Hoje vamos explicar todas as partes desse evento. Também veio a parte do passe, né? Que agora a EA tá sendo bastante mercenária e mandando passe em todos os eventos. Só que vocês podem ver, pra comprar o Praça Premium tem que gastar 110 reais. Isso é bastante, né, mano? Bastante mesmo. E também tem a parte na loja aqui, que seria você gastar mais dinheiro pra conseguir talvez o Drogba, ó. Por 10 reais aqui, vocês podem aqui gastar pra ter chance de conseguir o Drogba. Aí depois vocês gastam 5 mil joias e depois vocês garantem o Drogba por 10 mil joias e ainda ganha mais uns pontos, mano. Mas eu acho que talvez não compense. Só se você for fã do Drogba, beleza? Então vamos aqui explicar o evento de como está o evento da Champions League. Vamos começar pelo passe da UCL, rapaziada. Como que vocês vão avançar nesse passe? Vocês podem ver que tem uma aba de anúncio aqui, onde você vai ter que assistir 4 anúncios por dia pra ganhar 100 pontos. E quando você ganha 100 pontos, você pode resgatar aqui uma vez esses pontos aqui. Como são 13 dias de evento, vocês podem ver que vai faltar um dia, que seria o dia pra resgatar aquele outro carinha ali. Então vocês vão ter que gastar joias. Porém, não é muita joia, não. 375 joias é bem de boa. Agora vamos aqui, rapaziada, pra aba principal. Rapaziada, mano, aqui na principal vocês podem ver que são bem parecidos com antigamente quem jogou o evento do Carna Bola, né, mano? Vocês podem ver que tem 5 jogos de habilidade pra eu tentar fazer 3 estrelas em cada. Porém, está na habilidade fácil. Por quê? O primeiro dia vocês vão ter que jogar na fácil, o segundo vocês já vão poder escolher a difícil, e no terceiro, ou no segundo, desculpa, né, no segundo vocês já vão poder escolher a média, e no terceiro vocês vão poder pegar a difícil, que a difícil vai ser realmente extremamente chato pra fazer, porém vai dar mais pontos da UCL, beleza? E vocês vão se perguntar, ah, Coutinho, como vocês podem ver, tem um marcos de estrela diária. Aqui, se eu completar 6, eu posso já recolher esse de 5 estrelas? Não, rapaziada, não façam isso. Por quê? Termina todas as estrelas e recolha o de 250, né, mano? Vai que o jogo só deixa você recolher esse primeiro. Então eu recomendo que vocês façam todas as suas estrelas aqui, o máximo possível, que seriam 15 estrelas, e recolha o ponto da UCL de 15 estrelas. Se, por acaso, a EA liberar pra poder pegar esses outros dois, possam pegar de boa, porém, se não, é melhor vocês já ir no maior, beleza? Ao você concluir esses 5 jogos de habilidade sem ter feito as 3 estrelas de cada, você mesmo assim vai ganhar um bilhete da UCL, que logo mais eu vou explicar pra vocês pra que vai servir esse bilhete. Mas beleza, vocês vão ganhar pontos por jogarem isso e por completar o marco diário de 15 estrelas. Pra que vão servir esses pontos? Esses pontos vão seguir pra aquela campainhazinha de sempre, né, onde você vai poder recolher os jogadores. E logo mais eu vou fazer uns cálculos aí, aliás, eu vou pegar os cálculos do Frangin, e vou passar pra vocês de o quanto vocês vão precisar pra talvez estar pegando esses jogadores que estão aqui, beleza? Então bora voltar lá e vamos explicar o resto. Como vocês podem ver também, rapaziada, tem aqui o de sempre, né, vocês compram um ponto da UCL, tem aqui também você comprar mais pontos da UCL, 5 mil, você gasta 5 mil joias, ganha 500 pontos. Tem essa partida aqui difícil, que vocês ganham pontuação da UCL. O que seria essa pontuação? É o negócio do passe lá, rapaziada. Como eu expliquei no começo, vocês vão poder assistir vídeo, e pelo jeito vai poder pegar uma partida bônus aqui todo dia. Então aquele passe tá bem de boa pra zerar. Então como vocês podem ver, a parte principal não tá nada difícil de entender, porém tem um Confrontos ali, que eu vou explicar pra vocês, um negócio bastante importante. Como vocês podem ver aqui no Confrontos, rapaziada, ele aqui se baseia em você jogar aqui, ó, ele tem um horário, né, igual todos os eventos tinham antes. Ó, esse aqui, se eu não me engano, também tem energia, porém você gasta energia normal sua. Mas esse aqui é a energia do evento em si, que carrega em uma em uma hora. Vocês podem ver que eu tenho liberado aqui pra pegar isso aqui, e porém eu recomendo que vocês não resgatem agora. Por que, Cotiaque? Porque, como vocês podem ver, vai esperar daqui seis dias. Se você resgatar agora, você só vai pegar os 200 tokens da UCL, mano. Então isso seria muito loucura, né, velho? Eu vou estar passando pra vocês essa tabelinha aí. Essa tabelinha vai ser o de o quanto? Se você conseguir ganhar 10 vitórias, você vai conseguir ganhar o seu Agüero. E se você gastar mais 5 mil joias, você pode pegar aqui o Pit Check de lateral direito ainda, mano. Então são duas cartas de fim de uma era que você pode acabar pegando só de você ganhar 10 vitórias. E você ainda vai poder pegar 900 tokens e mais uma grandinha, né? Se você ganhar oito vitórias, você já garante seus 900 tokens da UCL. Porém, não façam a cagada de resgatar isso aqui antes de chegar no tanto de vitória que vocês querem, rapaziada. Por favor, né, mano? Não faça esse bobeio. Tem aqui também o Marco, onde tem o Gerra de uma cata bastante interessante que eu queria muito para o meu time. Que é pra você gastar 15 mil pontos pra conseguir ele. Tem aqui o Zidane, onde você gasta 25 mil pontos pra tentar conseguir o Zidane. Tem lá o DME, né, que seria pra você conseguir os classificação raro e épico. E pra quem lembra aí, tem um DME de jogador 90 a mais aí, né, mano? Mas eu acho que esse aqui talvez não vai compensar muito, né? Porque só se for pegar o jogador de agora. Aí sim vai compensar. Porém, tem um Delight ali. Se eu fizer, os jogadores vão cair bastante o preço, hein, mano? Comprei o Delight, bobeio, hein, rapaziada? Mas, ó, relembrando vocês aqui. Não resgatem isso aqui antes de vocês terminarem todas as suas partidas. Isso é extremamente importante. Porque se você resgatar, você só vai poder fazer isso na semana que vem, mano. Então, você pode perder uma chance de conseguir o Agüero essa semana mesmo. Então, por favor, rapaziada, prestem atenção quando forem fazer essa parte do evento. Agora vamos aqui pra caixa de jogadores, que é algo bem simples, onde vocês viram em todos os eventos de lei, né? Aqui, se consiste seis jogadores que você pode ganhar gastando os seus tokens. Aqueles tokens onde você pode conseguir 900 naquela parte dos confrontos. Aqui, ó, rapaziada. Como vocês podem ver, quando você for abrir o seu oitavo pack, vocês vão garantir aqui um jogador. E ainda pode ser o Hazard, mano. Esse Hazard aqui, eu não vou analisar a cartinha dele, mas parece que tá interessante, mano. É uma roda com seis jogadores, onde que você pode conseguir bastante jogador interessante, rapaziada. Como vocês podem ver, também tem um marco específico pra isso aqui. Ó, se você gastar aqui em torno aí de 2 mil tokens, vocês vão ganhar 30 classes comum. Se vocês gastarem 2.520 classes raro. Se vocês gastarem 3.015 classes épico. E se vocês gastarem 3.510 classes lendárias, mano. Ainda tem esse jogador aqui, ele é um 90, mano, mas gastando 4.000 pontos, eu não entendi muito bem o que a EA quis mostrar com isso, né. Mas, tá aí, né, mano. Tem um jogador ali também, não sei se nós vamos conseguir 4.000 ainda, né, mano. Mas, eu acho que pode estar geral ganhando esse Hazard aí e tá vendendo com um bom preço. Beleza, rapaziada? O evento é bem simples, não tem dificuldade aqui. É só você ser bem atencioso, porque eu acho que essa parte aqui vocês vão ter que concluir as estrelas pra poder pegar os pontos da UCL de 250, beleza? Recomendo que sempre vocês vão na onde tem mais pontos. Aí fala, Cotiuque, faltou esse bilhete da UCL. Pra o que esse bilhete vai servir? Bom, rapaziada, sabe quando eu falei pra vocês que pra vocês fazerem essas missãozinhas aqui, você ia ganhar 200 pontos, 100 pontos? Pra você estar jogando isso aqui, você vai ter que ter um bilhete, rapaziada. Vocês podem ver aqui, ó. Jogar igual a um bilhete ali, rapaziada. Ou seja, pra você poder jogar essa partida bônus, você tem que zerar essas cinco jogos de habilidade. Não precisa fazer as três estrelas em cada, né? Mas aí você vai liberar aqui, receber e poder jogar aqui de boa a partida pra você poder adiantar o seu passe, beleza, rapaziada? É mais ou menos isso, mano, que essa parte do evento aqui. Logo mais eu vou estar soltando os cálculos aí de qual jogador vai dar pra pegar, qual eu indico vocês ir atrás, né, mano? Porque tem muito jogador interessante. E também amanhã pode estar saindo a análise dos jogadores que veio, né, mano? Tem Neymar, ainda tem pra vir canter, rapaziada. Tinha um canter 104 na capa, velho, e simplesmente ele não veio ainda. Pelo jeito ele pode vir em loja. Eu acho que vai deixar muita gente bolada, cara. Aí dá um vacilo desse, é sacanagem, né, mano? Porém ele era CM, né? Muita gente talvez que queria ele, queria ele de volante, né? Mas tem muitas cartas interessantes que talvez pode acabar encaixando em alguns times, beleza? Tem o Cristiano Ronaldo também que eu não sei, que não tá aqui. Tem o Messi, mano, tem muita carta que não tá aqui e provavelmente vai vir pela loja. Então é isso, se você tiver alguma dúvida realmente, deixe nos comentários. Vou tentar ajudar o máximo vocês. É nóis, tamo junto. E daqui a pouco tem os cálculos.